Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que existe uma maneira certa de passar os cremes no rosto? Pois é, tem um sentido certo, uma quantidade certa. Então eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre isso e dar algumas outras dicas de beleza. Não importa se o seu creme tem efeito antioxidante, rejuvenescedor, clareador ou se até mesmo a gente tá falando aqui de um filtro solar. Sempre existe uma forma correta de aplicar e também uma quantidade adequada. Então a primeira dúvida é, por onde eu começo a aplicar o creme no rosto? O primeiro local que você deve passar é na região dos olhos. Essa região, essa pelezinha ao redor dos olhos é a área mais sensível do seu rosto. Então você já deve começar por essa região, primeiro pra evitar que você esqueça e segundo, porque normalmente ela exige cremes específicos. Outro fator importante que você deve prestar atenção é a quantidade de produto que você está aplicando. Não adianta passar de mais e não adianta passar de menos. Assim você vai garantir uma absorção correta e também adequada dos princípios ativos. Então vamos usar uma regra muito fácil, que é a regra das colheres de chá. Anote aí! Para fazer a aplicação no rosto e pescoço, você vai precisar de uma colher de chá. Se você estiver usando essa regrinha para o protetor solar, não esqueça de aplicar também nas orelhas. Para a região do colo e das costas, duas colheres de chá são suficientes. Se o seu creme for corporal, uma colher de chá para cada braço e duas colheres de chá para cada perna. E agora, muito importante, vou te explicar sobre o sentido correto da aplicação. Para a região do rosto, então eu já te ensinei que você deve começar pela região dos olhos, sempre de fora para dentro. Se você tem um probleminha de olheiras, eu recomendo até que você faça movimentos circulares, para estimular a circulação mesmo naquela região. Então você pode vir de fora para dentro, de dentro para fora e repetir esse movimento várias vezes. Vai funcionar quase como uma massagem nessa região. E para a região dos olhos, uma quantidade como se fosse o tamanho de uma ervilha é o suficiente, tá? Em relação à testa, o ideal é que você comece do centro para fora e também com movimento de subida. Então a gente vai passar pertinho da sobrancelha e subindo, fazendo movimentos de subida para estimular sempre essa elevação da pele e favorecer a absorção dos produtos. Para a região do nariz e das bochechas, que a gente chama de malar, o ideal é que você comece sempre do centro para as laterais e espalhando sempre nesse sentido. Não precisa fazer esse movimento contínuo não, vem do centro para fora, do centro para fora. Já na região do queixo, a gente vai fazer parecido com o que fizemos na testa, do centro para fora e subindo. Sempre contra a ação da gravidade, né? O efeito da gravidade vai fazer a flacidez, tudo cair, então a gente vai puxar sempre para cima. Mas se você ficou em dúvida, achou tudo isso muito confuso, eu vou deixar essa imagem aqui, que vai ficar muito fácil para você entender o sentido da aplicação dos cremes. E quando você começar a fazer certinho, você não vai esquecer mais. Pode até parecer bobeira, mas eu te prometo que não é não. Quando você aplica o creme com o movimento correto, você faz quase que uma drenagem linfática no seu rosto, favorecendo a eliminação do inchaço e das toxinas, você garante uma boa absorção dos produtos pela pele e ainda tonifica a musculatura. Uma ideia bem legal também é ir aplicando esse creme e dando leves batidinhas, assim você estimula mais ainda a circulação do sangue. E eu quero aproveitar que a gente está falando sobre esse tema de cremes, aplicações, para relembrar você de duas coisas muito importantes que eu sempre falo. Você não deve misturar cremes. Ah, eu comprei esse aqui dessa marca que é muito bom, eu comprei esse outro, a minha amiga me deu esse aqui manipulado que vai vencer. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Além disso ser perigoso e favorecer uma irritação da sua pele, o produto que às vezes é para uma, não é para outra. E isso pode até fazer com que uma fórmula anule a outra. Esse princípio ativo, ele está num pH correto. Esse outro está em outro pH. Muitas vezes se você fizer uma mistureba de produtos, não vai ter eficácia nenhuma. Então é melhor não arriscar. A segunda coisa importante é que você não deve misturar as regiões. Como assim? Eu não posso misturar os produtos, eu não posso misturar as regiões. Isso mesmo. O produto que foi feito para corpo, para hidratação corporal, por exemplo, ele não é muito bom para hidratação facial. A pele do rosto é muito diferente, muito mais macia que a pele do cotovelo, a pele do joelho, por exemplo. Então, os produtos que devem ser usados, os princípios ativos, são bem diferentes, as bases são diferentes. Então, provavelmente, se você está fazendo essas aplicações misturadas, passando produto do corpo no rosto, você pode estar trazendo malefícios para a sua pele ao invés de estar ajudando. E para terminar esse assunto, eu quero dar uma dica para os homens que estão me assistindo. Eu sei que às vezes é difícil, porque vocês têm barba, e aí vai passar o produto, fica tudo branco, fica tudo misturado na barba, é difícil para espalhar. Então, se você é até um pouquinho preguiçoso, eu sugiro duas coisas para você. Primeiro que você faça uma hidratação também por via oral. Existem cápsulas de beleza muito legais, eu já gravei sobre esse tema aqui, vou até deixar o link para você, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Assiste lá. E a outra dica é que você use produtos em fluido. Existe até protetor solar em fluido, que você passa e ele absorve super rapidinho, não vai ficar branco, não vai deixar sua barba toda melecada e absorve muito rápido. Então, você passa e já pode sair, não precisa esperar. O importante é sempre cuidar da pele, achar um veículo adequado, achar uma quantidade, uma fórmula que se adeque mais ao seu tipo de pele, e assim, com certeza, você vai conquistar a pele que você sempre quis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. É super importante saber como aplicar os cremes corretamente. Me mandem perguntas, curte o vídeo se você gostou, para eu saber que esse tema foi interessante. Compartilhe com seus amigos, que você sabe que gostam desses temas também. E se inscreve no canal, para você ficar por dentro das novidades na área da estética, da saúde, da beleza, do bem-estar. Tudo isso a gente fala por aqui. Me siga também nas redes sociais, para a gente ter uma comunicação um pouco mais rápida. E aproveite todas as dicas. Um beijo e até semana que vem.